Pessoal, estou aqui, cedinho hoje, aqui na chácara das Flores Três Marias, em Santo Antônio da Patrulha. Uma chácara com um pouco mais de 4 mil metros quadrados, terra plantada com aipinho, mandioca, macaxeira, flores, muita fruta, uma casa simples para reformar. E estou aqui hoje junto com Eliseu, que é um amigo que eu sempre indico para fazer trabalho de reforma e construção. E ele vai dar opinião aqui sobre essa chácara e depois no final eu vou ter um orçamento. Se você gostar desse lugar e quiser comprar, já vou ter a pessoa para se indicar e até o orçamento da reforma da casa. Então vale a pena, depois da entrevista, se liga que eu vou colocar todas as imagens do vídeo de novo. Uma chácara aí com um torno de 4 mil, 160 metros quadrados, um pouquinho menos de 4 mil e 300 metros que eu coloquei no outro vídeo. Mas é uma terra muito boa, cheia de fruta e com açude, com galinha, com galinheiro, fibra ótica, água encanada. Olha que legal, aqui tem um galinheiro, aqui quando eu gravei há poucos dias ela estava lavrada, agora está tudo plantado com aipinho, mandioca, macaxeira e milho também. Ali tem as florestas marias que eu botei no vídeo, aqui do nome é a chácara. Aqui tem o açude, está ali, eu até já gravei no outro vídeo também. Aqui tem uma parte com uma capoeirinha, macaxeira, capoeirinha ou quissaça e está tudo gravado. Agora depois eu vou mostrar a entrevista para o Eliseu e aí você que tem interesse em comprar para reformar, vai estar muito mais fácil para você decidir. Tudo bem, Eliseu? Tudo bom. Preparado para trabalhar? Tá, com certeza. Então, é o seguinte, dá a tua opinião aqui sobre o que você está vendo de fora, depois vamos olhar lá dentro. A estrutura da casa está bem boa, bem boa mesmo, bem feitinha. Só, claro, tem algumas coisinhas para fazer por dentro, tem reboco, né, reboquinha, a nossa janela ali, no caso, dá uma ajeitada, que tem uns probleminhas, mas é coisa pouca também. Sim. Mas a estrutura da casa está boa. Telha é 5 milímetros? Telha boa. Vamos entrar para mostrar ele rapidinho? Vem cá. Gente, estamos aqui mostrando para vocês o segundo vídeo dessa chácara das florestas marias aqui em Santo Antônio da Patrulha. É um piso bom, tem que reformar a casa. E só esse piso, é, o piso tem que dar uma reforminha, se precisar dar uma ajeitadinha no piso, que pises botaram aqui, mas botaram um piso posicionado, botaram meio desalinhadinho. É. Mas é coisinha, né? Forrou PVC também, dá uma ajeitadinha, né? Forrou, tem que dar uma ajeitada. No mais, essas paredes aqui de divisória, não sei se elas vão querer deixar essas aí mesmo. É opcional, dá para mudar o material ou fazer de alvenaria, né? É, ou fazer de alvenaria, pode ser. Mas o mais bom é fazer de madeira, já que está feito de madeira, né? Feitiu madeira. Sim. Os quartos. Continuados de madeira. Divisória simples também. Aham. É, aqui, ó. É, aqui, ó. Essas janelas aí que tem que dar umas reformadas, né? Então, fizeram, elas fizeram meio assim para botar a janela, só que elas vieram deixar um vão maior. Os pisos estão com aproveitamento, né? É, piso, no caso, se pudesse, é bom fazer fazer um por cima, né? Tem. Aqui é o outro quarto também, ó, até grande. Aqui, ó, piso, é simples. É, os pisos é tudo, é posto, né? Se eu fiz o... Para quem não sabe, para aproveitamento, pega um pouco de resto de piso de cada um, é isso? Isso, é. Ó, gente, aqui é a vispa, o açude. Aqui é a parte que tem a caporinha, a parte das roças. Aliás, flores, pés-marias, que deu o nome. Passarinho de todo lado, é muito legal. É, é legal. Tá, e vamos ver o banheiro? Sim. Ó, gente, seguinte, ó, isso aqui, tudo isso aqui o Eliseu arruma. O Eliseu é o meu salvador de pátria aqui dos clientes. Ai, cadê o... Ai, cadê a luz? Achei. Opa. É. Gente, ó, aqui é reboco, né, Eliseu? Isso, é reboco, já está rebocado, só que daí tem que ver se o reboco está certinho para botar uma azulejo, né? Tá azulejo. Tá azulejo. Ó, está feio. Tudo dá para arrumar, né? É, tudo, tudo dá para fazer, né? Tem conserto. Quer dizer, o que eu gostei aqui é a terra, terra boa para plantar, recursos naturais, terra muito fértil, muita fruta, boa localização e fibra ótica e água encanada, né? Não, sim. A casa tem que arrumar, dá para arrumar, né? Não, a casa é boa, a estrutura da casa por si de fora está muito boa. Tá, vamos olhar a cozinha? Sim. A cozinha aqui é bem, é um puxadinho. Tento, tem que refazer ela. Refazer, né? É, refazer. Ensino a refazer. É uma coisa que tu, isso é contado como, é uma cozinha, é um caso que é uma área, é uma áreazinha. É, é um puxadinho. Um puxadinho. Então, né, isso aqui tem que refazer todinho. É, porque o pior suado não tem mais, né? Tá, beleza. Eliseu, eu vou guardar o teu orçamento. Quem tiver interesse na chácara aqui, eu vou, falando pelo WhatsApp comigo, eu vou passar o teu orçamento, pode ser? Sim. Muito bem. Eliseu, se alguém quiser gravar o teu telefone aqui, mora em São Antônio, região, tem vaga na agenda ainda? Não, gente, dá um jeito. Quer divulgar ou não? Não, divulguendo. Então manda aí. É 9887... Ah, o código, o código junto. Ah, é 51 98876874. Repete, completa. 98... Não, com o código, só gravar. 51 98876874. Ok, obrigadão, valeu. Pessoal, esse é o único som aqui do lugar. Sabiás, aqui passa a rua, uma rua boa, boa de andar, de chão batido, 7 km do centro de São Antônio, árvore de sombra, aqui está a casa, né, que estamos agora fazendo o orçamento para reformar, pátio, bastante pátio. Eu falei com a proprietária, novamente, o terreno tem 4.160 m² e não 4.300, conforme eu tinha dito no outro vídeo, peço desculpas. Ali tem um galpãozinho, muita fruta, uma chácara que, pequeno investimento, fica muito top. Vou colocar as imagens do vídeo novo, mas já que eu não resisti, gravei aqui de novo, tá? Olha aqui, ó. Uvo pra caramba. Parreiral. Muito legal. Aqui é um galpãozinho, que era uma casinha de simples, também dá pra reformar. Pêssego minha nossa. Eu comi pêssego há poucos dias, no outro pé, que era da outra época, agora está aqui esse outro pé carregadinho de verdinho. E aqui, essa roça, eu vou mostrar de pertinho. Vou mostrar como ela está plantada agora. Ela tem aipim, ou mandioca, ou macaxeira, e milho. Faz uma semana e pouca, acho que duas foram plantadas. Queria encontrar um pézinho aqui nascendo. Ah, esse aqui é milho. Nascendo. Só que eu não vou achar nenhum. Acho que eu vou passar vergonha. Ah, achei. Um pézinho de aipim. Ó. Esse aqui é um pézinho de aipim, ou mandioquinha, ou mandioca, ou macaxeira, tá? Cada lugar tem um nome. Tem vários pês nascendo. Terra muito boa, muito fértil. Espetacular isso aqui, ó. Excelente terra. De verdade. Tá? Aí depois, se você ficar até o final, vai poder ver o vídeo completo, que tem mais detalhes, imagem aérea e tudo mais, beleza? Mas é uma chacrinha de 4.160 metros quadrados. Contrato de compra e venda, porque ela é pequena. Depois, se comprar, pode fazer uma regularização, fazer uma escritura. Tá? Tem jeito. E lá tem um galinheiro. Com mais de 30 galinhas, que vai ficar na chácara também. As patos. E aqui tem uma parte do terreno que não tem nada. Só tem umas capoeirinhas aqui, o okissaça, né? Essa adezinha aqui, com 4 metros de profundidade, dá pra fazer criatilápia. Aqui dá pra fazer limpeza. Ó. Ah, gente. Filmei tudo já. Vou colocar essas imagens aqui mesmo, mas o drone, então. Pode ser? Já que eu filmei tudo, vou mostrar as galinhas que faltou aqui. Olha as florestas marias, que lindas. Legal, né? Eu vou ali mostrar as galinhas e aí já ficam essas imagens aqui já prontas. Gente, tem muito bicho aqui. Os pintinhos não vai ficar todos no negócio. As angolistas, a princípio, não. E galinha tem bastante. Oi, galinhas. Com licença. Galinha é o simples. Olha aí. Tem mais ou menos 30 galinhas e alguns patos. Não sei quantos. Legal, né? Eu gosto muito dessa parte aqui, ó. Porque é o pomar. Bastante fruta. Laranja, bergamota, limão, pocã, pêssego. Tem um pé de amora que tem ali embaixo, que eu colhi bastante amora outro dia. Quando eu estive aqui. Eu vou mostrar tudo aqui de novo. Quem viu, vê de novo. Quem não viu, vê o que eu estou falando. Aqui é só que eu destruí. É um chiqueirinho antigo, né? Não presta mais. Aqui tem uma hortinha. É um problema de saúde da família que está vendendo. Então, não estamos conseguindo mais cuidar. Mas ainda tem alguma coisa aqui, ó. Cebola. Temperos antigos aqui. Hortelã, bolo. Muita coisa antiguinha, sabe? Falta alguém para cuidar. Linda rosa. Goiaba. Fruta. Temperinhos. Guaco ali. Funcho. Pêssego, pêssego, pêssego. Goiaba e não tem mais fim. Olha abacaxezinho. Que legal, né? Tem até pitaia. Esse aqui tem um pé maior também de pitaia ali. É isso, gente. Uma boa reforma, uma boa limpeza. Bota um caminhãozinho aqui, leva os entusias embora. Fica uma chacrinha bonita. Reforma a casa. Você pode morar com conforto. Fibra ótica, água encanada. Boa vizinha. Vizinha. Tudo tranquilo. Pessoas bem calmas, sossegadas. Ninguém gosta de barulho. Ninguém vai faltar som alto pra você aqui jamais. Esse é a chacrinha das Flores Três Marias. Aqui em Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul. Filmando pela segunda vez. Muito bem. Se você gostou e viu o vídeo ou pela primeira vez ou pela segunda vez. E tem interesse, fica no final pra ver as imagens do drone. E fale comigo. Meu telefone é 519-9428-1987. 7 mil sites, darlecorretor.com.br. Agora o seu contato. Continue com a gente. Se inscreve no canal, deixa o seu like e tamo junto.